Sou o Pedro HMC e esse é o Deu na Semana, o jornal com as notícias que você não vai ver com a Xuxa, que ela tá muito ocupada descobrindo como vai ser 2023. Vem cá, me diga uma coisa, como é que é lá no 2023? Somos muito felizes, a natureza está em ordem, estamos todos bem, não há guerras, os seres humanos se conscientizaram da paz. Será? Tem pouco tempo pra lá, não é? Dois anos? Enfim, na edição de hoje você vai ver. Lucas Santos, heterossexual e que sofreu homofobia, sim, você vai entender, ele tirou a própria vida depois de bullying homofóbico online. Vereador de Itararé, cria projeto pra deixar a cidade mais hétero. No close certo tem Thales Bretas e os filhos lindos, vários atletas olímpicos LGBT dando nome e vários close certo aí nas Olimpíadas e o Daniel Radcliffe de drag queen. Momento Troca Troca tá de volta com o Marcelo Cosme e o Nick Poigui com seus maridos. No Bem Vindo ao Vale tem Kéfra, tem âncora de jornal, que saiu do armário e vai casar com o Homem do Tempo, de um outro jornal, olha só. E tem ainda a coluna de direitos LGBT com a Marina Gansaroli, claro, momento só úmida que hoje, ó, vem cheio, viu? Sérgio Maroni, Marcos Goiano, Diego Sanz, Vitor Ferraz, tá, tem bastante coisa, né? Hoje que você não sai daí até o final. Close certo pro Thales Bretas, o pai dos filhos do ator Paulo Gustavo, estrelou uma campanha linda da Natura. No vídeo ele aparece com os filhos e fala da importância da sensibilidade na paternidade e a necessidade de se desconstruir o estereótipo de que isso seria algo feminino. Eu amei, ficou lindo e quem quiser ver o vídeo na íntegra tem o link aqui embaixo. Aproveitando a deixa, Thales também foi capa da GQ com os filhos nessa capa lindíssima. E olha aí essa outra foto também, coisa mais linda, né? E as Olimpíadas com o maior número de atletas LGBTs da história, só melhora. O atleta olímpico do salto ornamental dos Estados Unidos, Jordan Window, atribuiu seu sucesso no esporte à criação que teve de seu pai, que é gay, e ele disse que sempre o apoiou e o incentivou no esporte. Demais, né? A boxeadora Néstio Petêcio, das Filipinas, que é lésbica, ganhou medalha de prata na modalidade e dedicou seu prêmio à comunidade LGBT, da qual ela afirmou sentir muito orgulho de fazer parte. Incrível ver isso acontecer, né? E Maria Clara Fontoura, namorada da atleta brasileira Ana Marcela Cunha, festejou tanto que a amada ganhou lá a medalha de ouro na Maratona Aquática dos Jogos Olímpicos, que os vizinhos chamaram a polícia. Abre aspas, falei com eles, minha namorada é campeã olímpica, campeã olímpica, foi mal. E recebi como resposta, pode comemorar mais baixo, por favor. Disse ela aí ao G1. Aos 29 anos, Marcela soma inúmeras conquistas na carreira. Ao todo, o atleta soma 11 medalhas em campeonatos mundiais de esportes aquáticos, dos quais 5 foram de ouro. Além disso, ela foi eleita já a melhor maratonista aquática do mundo em 6 temporadas. E que orgulho, né? De ter ela no vale. Close Olímpico, também certíssimo, vai para a Queen, do futebol feminino do Canadá, a primeira atleta trans e não binária, a ganhar uma medalha, que ainda está para ser decidida qual, dependendo do resultado da final entre Canadá e Suécia. O ator britânico Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, apareceu na série Miracle Walkers, Oregon Trail, de drag todo montado e cheio de brilho. Para lembrar que apesar de ser hétero, Daniel Radcliffe sempre foi um grande aliado da comunidade LGBT e eu acho que vou ver essa série só para assistir essa performance babadeira aí. O vereador Fernando FH, do MDB, da cidade de Iraré, acabou de ser punido pela Câmara Municipal. Isso porque ele afirmou que tornaria a cidade mais hétero no vídeo. Isso além de ter chamado um internauta de franga, fazendo aí insinuações sobre sua orientação sexual. E aí que rolou toda uma discussão ali na Câmara, né, de penalizar ele, mas ficou decidido que não daria uma punição máxima, que seria suspender o mandato, uma vez que ele se desculpou. Mas rolou ali uma censura escrita e votada por unanimidade por todos os vereadores, que falaram que consideram que houve quebra de decoro parlamentar, porque o vereador usou palavras e expressões homofóbicas nas redes sociais, agindo de forma preconceituosa e discriminatória e manchando a imagem do legislativo da cidade. Que bom, né, que pelo menos alguma punição ele levou. E achei sensato, assim, a Câmara por unanimidade penalizá-lo, né, de alguma maneira. Agora, o que eu queria saber de verdade, o que ele queria dizer com deixar a cidade mais hétero? Seria obrigar a população a usar camisa polo, só passa pela catraca do ônibus quem tiver de sapatênis, ali caramelo, com a mesma cor do cinto, indo pra qualquer lugar com tênis de academia, enfim, não sei. Usando calça que não faz a barra, dá uma aflição, isso. Lucas Santos, filho da cantora de forró Valkyria Santos, foi encontrado morto na última terça-feira na casa onde morava com a mãe em Natal. O adolescente de 16 anos, que se dizia heterossexual, tirou a própria vida depois de ser alvo de comentários homofóbicos em um vídeo do TikTok onde ele simulava beijar um amigo. Antes de tirar a própria vida, o Lucas gravou um vídeo explicando que era hétero e que tudo não passou de uma brincadeira com um amigo. Aí eu fui e fiz esse vídeo, né? Tirando onda, eu mandei pra ele tirando onda, aí a gente mandou meus amigos tirando onda. Aí eu pensei, pô, por que eu não posto no TikTok, ganho umas 500 visualizações e a gente tira onda um com o outro? Só que acabou que 500 visualizações pularam pra mil, que pularam pra 10 mil, que pularam pra... Curioso é que no momento desse vídeo aí mesmo que passou esse trecho, ele também disse que a tia ia bater nele por conta do vídeo beijando um amigo, enfim, tia homofóbica, né? Pode, inclusive, se sentir cúmplice, talvez. Bom, o que você achou estranho, a senhora da tia? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, quem prestou atenção nisso. Bom, devastada, a mãe do Lucas postou um vídeo desabafando nas suas redes sociais e falando sobre a morte do filho. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, achou que as pessoas iriam achar engraçado, né? Mas as pessoas não acharam engraçado. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet. Cara, que tristeza, né? Lembrando que no Brasil todo dia morre LGBT só por ser quem é em crimes de ódio. Lucas, mesmo sendo hétero, foi alvo de ódio por acharem que é gay. E nem era. Homofobia não é mimimi. E não importa também se ele era hétero, se ele era gay, bissexual, enfim, como estão especulando por aí. Homofobia não é só crime feito contra gay, mas sim crime motivado pela homofobia. Como, por exemplo, quando teve aquele pai e filho na rua héteros que não teve orelha decepada, que passou um cara achando que era um casal gay, por exemplo. Enfim, ficam aqui nossos pêsames a mãe e a família do Lucas. Lésbica Futurista E aí, galera do Põe na Roda. Emazão Safatônica está de volta aqui no Deu uma Semana com essa abertura, música que chegou no topo das paradas da Rússia, um dos países mais LGBTfóbicos do mundo. Lésbica Futurista, Safatônica Convita, música da H31. E isso só aconteceu graças aos vídeos de uma trend trocados ali na rede vizinha, que muitas vezes tem várias coisas boas, mas também tem várias coisas muito ruins, como essa que vimos essa semana, com o suicídio de um jovem de 16 anos. E aí eu pergunto, as redes sociais têm responsabilidade sobre a disseminação de discurso de ódio que acontece dentro da plataforma? Sim, com certeza. Tem sim responsabilidade. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagine você, um exemplo real, inclusive. Foi a uma rede de supermercados e lá sofreu uma transfobia cometida por um funcionário ou uma funcionária. Tanto o funcionário quanto a empresa têm responsabilidade. O funcionário porque cometeu um crime de LGBTfobia e a empresa porque é representada pelo funcionário e permitiu que isso acontecesse. Da mesma forma, se você for a esse supermercado e um cliente for transfóbico ou LGBTfóbico com você e ninguém fizer nada, a empresa também é responsável. A corresponsabilidade é de todos envolvidos naquela situação de LGBTfobia, seja por ação ou por omissão. A internet não é terra sem lei. Então, as empresas são, sim, responsáveis ou corresponsáveis pela disseminação do discurso de ódio LGBTfóbico que acontece dentro das plataformas. Cada uma delas deve ter iniciativas das mais diversas para impedir a disseminação desse tipo de crime. É isso. Até a próxima. Tchau! E bora ver o que deu no Insta na última semana? Teve o Tan do Queer Eye anunciando um novo membro da família, esse filhinho lindo dele e do marido Rob Franz. Teve o reizinho dos saltos britânicos, Tom Daly, fazendo crochê na arquibancada enquanto assistia Jogos Olímpicos. Fofo também, né? E também tem uma família linda, ele, o marido, o filhinho. E teve também surra de beleza da Erika Hilton, que também foi linda, né? Sempre foi. Mas olha, deixa eu te falar aqui, o Tempo Soft fez bem, viu? Tá belíssima. E na hashtag Biscoito da Audiência Põe na Roda teve o Vinícius e o Phil e o doguinho deles, olha lá, em pedra do calhau, Carmo do Cajuru. Fofíssima foto, né? E teve também o Bruno Oliveira biscoitando lá no arcoador. Teve também essa família LGBT maravilhosa, eu amei essa foto. Mostrando duas fotos, né? Na verdade, deles, com 13 anos de diferença, olha que lindo. O ator e galã dos anos 90, Nico Puig, comemorou botas de prata com seu marido, com quem está junto há 25 anos. Olha que legal. E o Marcelo Cosme, âncora lá da Globo News, e que eu gosto demais, anunciou noivado com o médico Frank Elbrandão, tanto no Instagram, quanto na Globo News ao vivo. Felicidades aí ao casal. A influenciadora digital e atriz Kéfera falou pela primeira vez com todas as letras sobre ser bissexual, olha aí. E obviamente eu estou recebendo muita mensagem, ah, está se assumindo sapatão. Então, eu não diria sapatão, mas o LGBTQIA+, da sigla, o B não é de Beyoncé. Entenderam? Ai, ai. Muito bem-vindo ao Vale. Acho que a gente ia se divertir mais na The Week hoje em Kéfera. E a estrela do Eurovision, campeonato musical que para toda a Europa, Roxane, saiu do armário como não-binária em um chat ao vivo com seus fãs. E o âncora da ABC News, canal de notícias dos Estados Unidos, Steven Romo, saiu do armário e ainda anunciou em seu Instagram estar noivo, adivinha só, do meteorologista de um jornal e de outro canal, o Steven Morgan, do Fox Weather. Gente, sério, que legal, né? Os norte-americanos devem estar, tipo, como a gente estaria, se, sei lá, Maju Coutinho casasse com a Sandra Neyberg? Não sei, isso é tão legal, né? E vocês ficarão na companhia da Maju, Maria Júlia Coutinho, querida. Mua! O ator Sérgio Maroni agitou a web na última terça-feira depois de mostrar o making-off de uma campanha de cueca onde ele aparece com uma funcionária que, segundo ele, é a responsável por arrumar ali o volume na cueca pra ficar bem na foto. E as gays já correndo pra mandar o currículo, né? Certeza. E pra quem imaginava aquela fanfic entre dois destaques brasileiros do porno gay, Diego Sanz e Marcos Goiano, seu desejo acaba de se tornar uma realidade. Parece que, inclusive, já saiu material desse vídeo no Only Fans dos dois. E falando em ator de filmes adultos gays, o Vitor Ferraz entrou com tudo no universo gay e fetichista no clipe do artista mineiro Zaga. É harness, máscara de cachorro, tapa, arranhão, acontece várias coisas no clipe. Quem quiser ver na íntegra já sabe onde encontrar. E a gente falou muito dos Jogos Olímpicos hoje, pois tem mais agora no Momento Úmida. Olha aí que abundância, o ciclista Craig McLean da Escócia. Se vocês não conseguiram enxergar ele nessa foto, é o cara que está grudado nessa bunga. Conseguiu? E esse foi mais um Deu na Semana. Curtiu? Comenta aqui embaixo então toda notícia favorita, qual close errado você mais detestou. Não deixa de ver o vídeo que a gente lançou aqui no Põe na Roda na terça-feira falando dos passivos famosos que não tem problema nenhum e nem masculinidade frágil em falar que, assim como a Sandy, eles também curtem o prazer. Eu não sei se eu posso falar isso aqui no YouTube, talvez o vídeo seja desmonetizado se eu falar, mas vocês sabem, né? Ah, não esquece, se inscreve no canal também se não for inscrito, ativa também o sininho para receber notificações e acho que é isso, galera. Beleza? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.